Número 2, processo 48.500.105.2013.87, pedido formulado pela empresa de geração Céu Azul USA de compatibilização do período de aplicação das tarifas de uso do sistema de transmissão fixadas na resolução homologatória 690 de 2008, com a nova data de entrada em operação comercial da UHE Baixo Iguaçu, previsto o contrato de concessão número 2 de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Ao meio da resolução homologatória 690 de 2008, foram estabelecidas as tustes para centrais geradoras participantes do leilão a menos 5, 3 de 2008, por força de decisão judicial, a otorga ocorreu apenas em 20 de agosto de 2012, com a previsão de entrada em operação comercial em 24 de abril de 2016. Em 19 de dezembro de 2012, a geração Céu Azul requeriu a compatibilização do período de aplicação das tustes fixadas na resolução homologatória 690 de 2008, com a nova data de entrada em operação comercial da hidrelétrica Baixo Iguaçu, pedido cujo acatamento foi recomendado pela SRT após interação com a ONS. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Aqui, senhores diretores, como houve o atraso na otorga, a entrada em operação comercial da Baixo Iguaçu foi postergada do ciclo 2012-2013 para o ciclo 2015-2016. Aí o que pede a Iguaçu é tão somente que a gente faça a concatenação do pagamento da tustes com a nova data fixada para a entrada em operação comercial e a SRT entendeu que o pedido deve ser acolhido, uma vez que não haverá uso do sistema antes da nova data fixada e também porque essa falta de uso decorre não de fato atribuível ao empreendedor, mas sim à decisão judicial que impediu a expedição da otorga. Eu voto no sentido, então, de acolher o pedido formulado pela geração Céu Azul S.A. de compatibilização do período de aplicação das tustes fixadas na resolução homologatória 690 de 2008 com a nova previsão de uso do sistema de transmissão pela OHE Baixo Iguaçu. Eu voto. Ok. Discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por acolher o pedido formulado pela geração Céu Azul de compatibilização do período de aplicação das tarefas de uso do sistema de transmissão fixado na resolução 690 de agosto de 2008 com a nova previsão de uso do sistema de transmissão pela OHE Baixo Iguaçu.